Dia de sossego eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar, tempo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas no fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo eu exonar Azul insufitano, Junque Porte Tocão Amado, Batista, e eu falto quebrando Que trabalhar amanhã é o cacete Hoje o sofá drabeio de foguete Azul insufitano, Junque Porte Tocão Enquanto Henrique o falta quebrando Que trabalhar amanhã é o cacete Hoje o sofá, Baba ставa de foguete Azul insufitano, Junque Porte Tocão Amado, Batista, e eu falto quebrando Que trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, bem de foguê As luzes tão piscando, junto de barras tocando Levando em rir que o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, agora em foguê Tem uma espelada aqui, não é o negado que a gente É, a gente jogou bastante aqui, né? Vai chover a semana toda, né? Já abri o seu negócio, já armo o meu susto, não mata a banheira E o caítero é o mecanha sem charca, seu peito monárquia me roubo pra bandeira